E aí galera do canal, estamos aí com mais um vídeo para vocês, galera. E hoje estamos chegando aqui na cidade de Juquiá, Juquiá, São Paulo, tá? Vamos dar um rolê na cidade aí, estamos aqui no listo dela agora. Isso aqui é as indicações da SPRACA, o centro aqui, Juquiá, São Paulo. O tempo está meio chuvoso aí, mas eu acredito que vai dar para fazer um... Isso não é a gente, vou aí. Por toda a cidade. Vamos lá para o Santander, vamos mostrar direito aqui, vamos lá para entrar com alguma coisa do governo, prefeitura, coisa assim. A paraca ali também indicou que aqui dá acesso para Sorocaba. Vamos ver se a gente consegue chegar na região central aí. Vamos lá para entrar aqui. Vamos lá para entrar aqui. Vamos lá para o Adesco. Vou descer ali para baixo para ver se consigo voltar mais no começo dessa rua aqui. Vamos lá para entrar 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 aqui hoje. Para você que curte esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e deixe aquele like. Ative o sininho das notificações aí. Vamos lá para entrar aqui. 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 Sebrae. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.